Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mendes e Guilherme Vamos lá pessoal, vamos lá para mais um vídeo de Brookhaven Brookhaven pessoal Vamos lá pessoal, quem está jogando é Eu e o papai É pessoal, a gente está aqui no Brookhaven Porque a gente vai visitar A taxa do Neymar É, e visitar o Neymar que ele está no novo time dele É, a gente O Neymazinho Menino Ney Menino Ney Vamos lá, vamos comer alguma coisa primeiro Vamos lá, eu estou com fome Vamos lá rapidinho comer alguma coisa Aí daí pessoal, a gente vai logo lá na Às vezes a gente vai procurar ele, né Com certeza ele não vai estar na casa dele Porque ele tem milhares de casas É verdade, né O Neymar onde ele chega E uma casa dele nos Estados Unidos É, eixi, nos Estados Unidos, no Japão No, o que que tem para comer aí Mavi? Tem carne Carne E Tota Troia Coca-Cola? Eu gosto Eu gosto de carne Eu gosto de chintar para comer Eu gosto de carne Vou pegar essa carne Aí, essa aqui Tem Coca-Cola Tem Coca-Cola, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos comer rápido Mavi Porque a gente tem que procurar essa casa do Neymar A gente vai fazer uma invasão, pessoal Aqui eu aperto Invasão, invasão Bota isso Que gosto Que gosto O teu tá com gosto de que, Mavi? De carne De carne Hum, que delícia, pessoal Que top Gente, eu não tô tomando excesso de verdura Hum, verdura é bom Tô comendo verdura, hein, pessoal Ah, antes de tudo, pessoal Não se esqueçam de Deixar o seu like Chegou aqui do nada Caiu de paraquedas aqui Fortalece nosso canal com sua inscrição Não se esqueçam que agora Fim do mês tem um sorteio de 20 reais E deixa o like Não tá, deixa eu pegar meu prato Deixa o super like Deixa aí que o pessoal vai pegar Vamos lá, vamos lá Visitar a casa do Neymar Do Neymar Menino Ney, menino Ney Eu vou pegar o meu mato Segue a gente lá Segue a gente lá no Pai No TikTok Com a gente dos nossos vídeos Marque o sininho Pai, mas pega a motinha pra nós Olha como tá bonita, pessoal Me falaram que a tarde ela atinge Vamos lá É aqui isso mesmo Vamos lá, minha vizinha Vai, minha vizinha A minha vizinha é uma de menor Que dirige É, meu carro tá meio ruim O carro da minha vizinha tá sem força, pessoal Não é nem 1.0 É 0.5 Não sobe ladeira a bichinha Vamos lá Essa aqui, pessoal Essa aqui é a casa do menino Ney Topo, vamos lá Com certeza ele não tá aí, né, Marvis É, ele não tá aqui, não Que é Que é um Ele tem embaixo muitas casas Com certeza Olha, ele deixou aberto, Marvis Ih, deixou aberto Vacilou, menino Ah, ele embaixo Não tem nem graça O menino Ney tem tanta casa Bora ver como é que é a casa dele, Marvis Vamos ver onde é o banheiro Hum, maravilha, olha o que ele faz as caquinhas dele Meu pai amado Acho que Esconde, esconde, Marvis Tem alguém chegando Tem alguém chegando Ai, Marvis, Marvis, Marvis Ai, Marvis, Marvis, Marvis Estou chegando Estou tentando esconder alguém Estou escutando alguma voz, pessoal Mica, olha quem tá aqui Ai, ele tá com o fone, tá com o fone Ele não tá ouvindo nada Marvis, esconde, esconde, esconde Tá, vamos se esconder aqui no banheiro, pessoal Caraca, pessoal O Neymar tá aqui Ele tem milhares de casas, pessoal Caraca O que ele tá fazendo aqui na casa Olha ele lá, pessoal Lá vem ele Ai, ai, ai O menino Ney Olha o menino Ney, pessoal Tem que levar o menino Porque eu tenho que sair Ele tá meio biroldo, pessoal Ele não chegou a gente Vou esconder aqui dentro do banheiro Olha a manuzinha tá aqui Será que ele vai querer tomar banho, Marvis? Ai, ai, ai Eu vou sair Porque eu tenho que comprar um iPhone Ah, o Neymar vai comprar um iPhone normal Vamos embora, Marvis O menino Ney tá ali Vamos lá, vamos lá Falar que a gente invadiu a casa dele Ele nem percebeu Ele nem percebeu, cadê ele Nem Vamos embora aqui ver a cama dele Ah, cama de casal Top Ele tem uma namorada, né? Ele tem uma Uma não Várias Várias namoradinhas ele tem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem são vocês? Quem são vocês? Aaaaaaah A gente vai te chatar Aaaaaah Aaaaaah Ele tá aqui, ele tá aqui, pessoal Aaaaaah 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 Você tem que ver aí, ó É melhor que tu É Messi Messi É melhor que tu Aaaaaah Foge, 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 foge Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge Aaaaaah Ele está dentro da porta Menino Ney A gente sai O que será que ele tá planejando? Ele vai explodir a gente Mas na casa dele Ai, não sei O menino Ney Ele abriu Bora, 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 bora É mentira E aCLAI É mentira Es понятно Corre, corre pra cá É mentira É mentira, menino Ney Ai, gente A Slá Vem, vai Deixa eu subir, deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir É mentira, menino Ney É mentira O que é isso? Cadê aqui a casa? Eu tô Deixa eu voltar lá pra 15 Aqui eu vou voltar lá pra 15 É a 15, né? É essa aqui Eu tô indo, pai Venha, amor, venha Aqui, pai, deixa eu entrar Vai, 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 vai Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar Entrei, entrei, entrei Entrei, eu acho Vai, vai, foge, foge Ele vai perseguir a gente Cadê ele, pai, mãe? A gente já conseguiu trolar o Neymar? Que inacreditável, mãe Ele brigava a polícia Bora, bora, bora fingir que a gente é polícia, mãe Tem que se trocar Eu nem fiz o bonequinho onde é a polícia Tá, vamos lá, volta lá, volta lá Que ele vai chamar a polícia Volta, volta, mãe Vamos me despassar de polícia Bora, bora fingir que a gente é polícia, então Vamos, vamos ficar aí Vamos ficar aqui, ó, na flecha Vai, você troca isso, troca Depois tu me troca aqui, vai Eu vou pegar eles A gente vai fingir que a gente é polícia, mãe Aqui, agora faz no meu Faz no meu, faz no meu Tá bom, tu pega esses bandidinhos Faz no meu, faz no meu, faz no meu Sem permissão Aí, já Alô, polícia? Aí, aí, tá Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos voltar lá Calma, deixa Deixa eu ver lá 15, né? Aqui, cheguei, 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 Maxi Alô? Cheguei, eu tô aqui, eu tenho ele aí Bom dia Bom dia O que já tá acontecendo? Não tem pessoas divididas na minha casa Qual é o nome delas? Não sei Não sabe Não sabe Eu cheguei aqui no setor, cheguei aqui no setor, ó O meu amigo vai ir aí Já estou aqui, vamos lá, vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Eu tô indo aí, tá? Eu estava aqui próximo do local Deixa eu entrar aqui Cadê o menino Ney? Quem será que é que pediu ajuda da polícia? Não sei Tá, mas já tô indo aí, não vejo as coisas ainda, não Não pode mexer em nada, que isso aqui foi invasão Tudo que pode ter acontecido aqui Pode ter comprovado como pode virar provas É Pode descobrir quem foi aqui Hum, olha Ei, cara, é o mestre que tá aqui, pessoal Olha, que lindo Essa casa não é do menino Ney? Não, essa casa é minha É que o menino Ney vai empatar uns dias aqui É que o Nigo foi o mestre, então? Não Mas aqui Eu pensava que essa casa Nos informaram que Essa casa é do menino Ney Essa casa é minha Ah, essa casa é do menino Messi Então eu vou esperar Eu vou esperar que a minha ajudante A minha suporte entrar Chegar pra gente ver o que aconteceu, né? O que aconteceu, senhor Messi? O que aconteceu, hein? Embadiram a sua casa? Não sei Roubaram alguma coisa? Roubaram Você é muito rico, senhor Messi Você poderia comprar naquela casa? É, você poderia comprar várias caras Aí já como você tá aqui, menino Menino Messi Messi, a gente tem que te falar uma coisa É O menino Ney joga mais que você É melhor que você Mostra aí, Márcio, o menino Eu posso falar uma coisa? Oi Trocar aí de roupa Aaaaaaah Agora eu peguei Ai, eu parei o vídeo, bicho Ah, não Pai, eu vou emendar aqui Eu vou emendar aqui Eu vou emendar o vídeo Mostra, pai Ah, não Tô gravando ainda, Márcio Ah, tá É o que minimizou, eu acho Ah, tá Será que minimizou? Ah, tá aqui, ó Ah, tá Aqui, ó Dez minutos Ah, tá, pessoal Não terminei não o vídeo, pessoal Foi só um erro técnico É, foi só um erro Acontece, pessoal Cadê, cadê? Menino Ah, você é o menino Ney Menino Ney, quero aí uma coisa pra te falar Você é incrível, joga muito mais Sim O Márcio joga mais Não O Neymar joga mais que você, Márcio É Márcio, eu acho que o menino Ney e o menino Neymar querem trollar a gente É verdade Mas esse bando de canhato mesmo, ó Ô, menino Ô, menino Quem é você mesmo? Tem que definir quem você é Eu sou o Neymar, só que eu tenho que ir no Dino O Márcio Ah Tá bom, né? Você é o Neymar? Tá bom, então Neymar, vem cá, Neymar Vem cá Eu prefiro te falar uma coisa Eu prefiro te falar uma coisa também O que você quer falar? Não, eu acho que eu te deixei Você é o Jô Chafan Nossa Você é a máquina do futebol É uma faca É uma fera indomável É o Jô Chafan A minha vida é fã do CR7 do Neymar e do Messi Eu sou o Jô Chafan, moço O CR7, o Messi é melhor que você Até o Neymar é melhor que você, cara Tá ligado? Meu Deus Olha o Mário É o irmão É o irmão É o doido É o doido Esse cara, Mavis Nem a gente sai fora Bora, bora, bora Esse cara aqui Ele não sabe Ele tem dislexia de personalidade É, mas Vai embora, vai embora Porque ele quer matar a gente Vai embora, bora Vou finalizar o vídeo Corre, corre, corre Esse cara aqui é doido Esse cara é doido Vamos lá, vamos lá Eu vou deixar pra vocês Dá autógrafo aí Dá autógrafo Pra finalizar o vídeo Não dá aí, menino Ney O autógrafo Ney Tá, obrigado por ter deixado O que aconteceu? Ah! O que aconteceu, Mavis? Ele nos baniu Ele nos baniu, pessoal Baniu vocês Tá bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Inscreva-se no canal Segue o sorteio, pessoal Segue a gente no Koi no TikTok E até o próximo vídeo Vamos voltar lá Vamos voltar lá rapidinho Vamos lá 11, 12, 13, 14, 15 Ah! Ei, menino Ney Dá um salve aí pro pessoal Que a gente tá finalizando o vídeo Tchau! Tá, nossa, chegando Chega, meu vizinho Vamos finalizar com o menino CR7 Ok Dá um tchau pro pessoal aí CR7 Dá um salve pro pessoal aí Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau!